Sou gostosa e saborosa, doce igual o meu Todo mundo que me chupa, se sente lá no céu Me colocam na boca, me chupam e me mordem Meu doce é uma delícia e meu suco é tão forte Eles ficam no meu pé, querendo me pegar Se eu vacilo um pouquinho, eles querem me matar De vez em quando eu sumo, apareço no verão Sou redonda e pretinha, sou a fruta da estação Não sou uma truta, mas sim uma fruta Eles me atetam e até me machucam Não tem dó de mim e só me maltratam Comem meu caroço e jogam minha casca Já sabe quem eu sou? Não! Já sabe quem eu sou? Não! Não! Já sabe quem eu sou? Não! Já sabe quem eu sou? Não! 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 Sou uma fruta forte e aguento até a varada Eu fico até dezembro e não fico estragada Já sabe quem eu sou? Agora vou dizer Sou a jabuticaba e esse rap é pra você Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou comer Sou gostosa e saborosa Doce igual o mel Todo mundo que me chupa se sente lá no céu E vez em quando eu sumo, apareço no verão Sou redonda e pretinha, sou a fruta da estação Sou uma fruta forte e aguento até a varada Eu fico até dezembro e não fico estragada Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou comer Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar Jabuticaba, jabuticaba é a fruta que eu vou comer Jabuticaba é a fruta que eu vou comer Que me chupa, se sente lá no céu Me colocam na boca, me chupam e me mordem Meu doce é uma delícia e meu suco é tão forte